Então, esse próximo vídeo aqui, a próxima atividade é sobre essas tecnologias antigas, né? A gente teve um probleminha na parte 1 do vídeo e nessa parte 2 do vídeo, nós vamos continuar sobre essas tecnologias antigas aqui, ó. Nós temos fonografia, lanter, telegrafia, fireplace, tabuíder, radio. Eu preciso que vocês escolham pelo menos 3 dessas tecnologias antigas e escrevam um curto parágrafo, a short paragraph about them. Então, eu vou dar pelo menos uns 5 minutos para vocês para pesquisarem e escreverem um curto parágrafo sobre o que seria, do que se tratava essas 3 tecnologias que vocês escolherem. Vocês podem escolher fonografia, telegrafia, typewriter ou lanter, fireplace e radio. Lembrando que o radio até hoje é bastante utilizado, né? Mas só que de uma maneira diferente, tem todas essas estruturas e componentes diferentes, ok? Então, eu preciso que vocês escolherem para pesquisar isso na internet, se vocês não têm nenhum livro que descreve isso na sua biblioteca. Eu vou olhar para isso e tentem escrever um programa sobre isso, ok? Então, eu vou esperar para vocês, vou dar em média 5 a 7 minutos para vocês descreverem esse conteúdo. Então, escolher 3 tecnologias antigas da página 68 e escrever um short paragraph, um parágrafo curto sobre essas tecnologias. Aí vocês têm 6, vou pedir para vocês escolherem 3 para descrever, ok? Eu guardo vocês. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, lembrando o exercício da página 68 e tentar fazer redigir um short paragraph, um parágrafo curto, escrevendo para que elas eram utilizadas, ok? Qual eram as finalidades que se davam a essas tecnologias. Então, vamos lá. 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 Vamos lá. Projeto 2. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, gente, vamos para a leitura. Na segunda questão, temos Read About Steve Jobs' Life and Achievements. Se inscreva no canal. Steve and Paul Jobs was born in February 24, 1955, in San Francisco, California, who was adopted by Clark and Paul Jobs and lived in Mountain View, in the area now known as Silicon Valley. When Steve was born, he used to work on electronics with his father in the family garage. He learned how to take things apart and put them together again. The Apple Store. When Jobs was 21, he and Steve Wozniak started Apple Computer using Jobs' garage as their office. They raised money for the company by selling Jobs' Volkswagen Bus and Wozniak scientific calculator. Apple Computer was famous for making smaller machines with elegant designs. In 1985, Jobs left Apple and started a new company. He bought an animation company, Pixar Studios, which he sold to the Walt Disney Company 20 years later, in 1997. He returned to Apple as a CEO. Steve Jobs died in 2011. He was 56 years old. The Inventions. Apple introduced many revolutionary products, including the iPhone, the iPad, the MacBook Air, the Apple Watch. Apple is now one of the most powerful technology companies in the world. Terceira questão nós temos. Use the words in the box to complete the sentence. Primeira, nós temos. Steve Jobs was born in California in 1955. Steve worked. Eita, temos o problema aqui. Já recuperamos. Vamos lá. Steve... Vou segurar aqui pra vocês. Steve... Vou segurar aqui pra vocês. Steve was born in California in 1955. Em seguida, Steve worked with his father in their garage. Em seguida, Jobs and Wozniak founded Apple. Jobs bought an animation studio colored pizza. I call it Pixar. Apple is a possible technology company. And the iPhone and the iPad are revolutionary products. Ok? E assim a gente finaliza a nossa aula de hoje. Lembrando que a gente se vê na próxima aula com mais conteúdos novos. Estúdia, tá gente? Quem não finalizou ainda a prova, tenta finalizar o quanto antes possível. Ok gente? Bye bye. See you. Hey 8th grade. This is Mr. Lima. Welcome to our conversation class. I hope you guys are good. I hope you guys are well. Well guys, this is Mr. Lima. Welcome to Dinamic School. Guys, today we are going to see some topics for the review for your exams. Ok? So I hope you guys can understand and comprehend. The first activity we are going to work today in order to reveal some topics for the exams. It's true. I need you guys to open page 64 and 65, p.g. 64, p.g. 65. Vamos fazer uma revisão breve inicial e também trabalhar alguns tópicos novos. Algumas atividades novas aqui na classe também. Então o que eu quero é que vocês procurem, look for on the internet, for 3 American politicians. 3 American politicians. And also 3 British philanthropists. 3 American politicians and 3 British philanthropists. Essa é a primeira atividade que eu quero propor para vocês. Procurem por 3 políticos americanos famosos e 3 filantropos britânicos famosos. Essa é a primeira atividade. Depois nós teremos um pouco mais de revisão e também atividade nova, conteúdo novo para classe. Então vamos lá, mãos à obra. ... E aí O que é que eu quero falar aqui? E aí O que é que eu quero estar aqui? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E isso aqui ó, from page 68, I'm sorry.